E está de volta o nosso quadro TVC em Casa, mas agora está repaginado. Uma nova cara, repaginado, com ótimas dicas, novidades. E hoje, para estrear com o pé direito, vamos falar de sonho. Quem não tem um sonho? Pois é, e a gente vai começar desde a plantação de um sonho até a colheita. Muito bem, vamos falar de uma área de franco expansão. E olha, é bom ficar atento porque essa área, essa região vai crescer e muito, não é mesmo? Isso mesmo, acompanhe. Está começando o TVC em Casa e essa edição está diferente. Antes, nós contávamos histórias de pessoas. Hoje, nós vamos mostrar onde você pode construir a sua história. Bom, nós não chegamos ao destino final, mas estamos a 5 minutos de chegar até ele. Pois é, de chegar onde você vai escrever, construir e viver a sua história. Sabe o que eu estou falando? De loteamento OT. É isso mesmo, o loteamento OT que fica a 5 minutos aqui do centro. Como vocês podem perceber, eu estou aqui na Praça Hamstabit e é para o loteamento OT que nós estamos indo. A Avenida Custódia Andrius, que foi recentemente asfaltada, é o melhor trajeto para você chegar até o loteamento em apenas 5 minutos. O OT é um bairro que já está em constante desenvolvimento e conta com uma completa infraestrutura, que inclui redes de água e esgoto, iluminação pública com energia fotovoltaica e amplas ruas 100% pavimentadas. O loteamento oferece acesso a tudo aquilo que é importante para você e para a sua família, como unidade básica de saúde, crás, creches, escolas, comércios, como padarias, farmácias, supermercados e muito mais. Com o projeto diferenciado, o loteamento OT conta com lotes a partir de 360 metros quadrados. E o melhor, está pronto para construir, para morar ou investir. É sem dúvida a melhor opção de Três Lagoas. E tem mais uma coisinha que eu não te contei. A casa da nossa promoção, a Casa dos Sonhos, está sendo construída aqui no loteamento OT. Loteamento OT e vive empreendimentos, construindo histórias e transformando vidas.